Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós veremos aulas 5 de química geral e nessa aula vamos abordar as propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos. É uma continuação da tabela periódica, porque a tabela periódica não foi criada apenas com o intuito, com o critério de colocar os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Ela serve também, ela foi criada também para que possamos organizar os elementos em termos de suas propriedades, ou seja, em termos de suas características. Eles ficam agrupados conforme eles são semelhantes. Então existem essas características, os elementos, que elas podem aumentar ou diminuir conforme o número atômico vai aumentando, que é a ordem da tabela. A estrutura principal da tabela periódica é o número atômico crescente. Então conforme esse número atômico cresce, vai variando algumas propriedades. O que seria essa periodicidade? O que seria a periodicidade no nosso cotidiano? Você acredita que a nossa vida também é periódica, assim como a tabela periódica? Por quê? A semana é um excelente exemplo de periodicidade. A nossa semana inicia no domingo, depois temos a segunda, terça, quarta, até o sábado. Depois o que acontece? Inicia o domingo. Então isso é um período de sete dias que se repete ao longo do ano todo, de toda a nossa vida. Cada sete dias nós repetimos a semana. O ano, os meses, é a mesma coisa. Os meses são 12 ao todo. Iniciamos no janeiro, terminamos no dezembro. Quando termina dezembro, inicia um novo ano, um novo período de meses. Começa janeiro, fevereiro, tudo novamente. Então a nossa vida também é contada em períodos. Porque o nosso aniversário, como é que funciona? Todo ano, no mesmo dia, a gente faz aniversário. A gente conta 365 dias da nossa vida. Então isso ocorre um evento por ano, mas é o nosso período, né? O nosso exemplo de periodicidade. Esses são exemplos de como a nossa vida também é periódica, assim como a tabela. As propriedades periódicas, elas variam em função do número atômico, como eu falei para vocês, que é a principal estrutura da tabela periódica, né? Elas podem ser de dois tipos. As periódicas, que são aquelas que variam periodicamente ao longo da tabela periódica, ou seja, à medida que o número atômico aumenta, essas propriedades assumem valores semelhantes para cada intervalo regular. Tem algumas propriedades que aumentam conforme o número atômico e outras diminuem. Isso depende da propriedade que nós estamos falando, tá? Porque são várias propriedades periódicas. Já as propriedades aperiódicas, aperiódicas significa que são não periódicas. Então elas vão aumentar ou diminuir conforme o aumento do número atômico, porém, independente de onde ela está na tabela periódica, elas não vão se repetir, não vai ter um intervalo regular que elas vão se repetir, elas só vão aumentar ou só vão diminuir conforme o número atômico cresce, ok? Nós vamos ver a diferença das duas agora, quais são elas. As periódicas nós temos o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, a energia de ionização, que também é conhecida como potencial de ionização, a afinidade eletrônica, que também é conhecida como eletroafinidade, o volume atômico e as propriedades físicas. Essas são as principais propriedades periódicas que podem cair tanto no Enem quanto nos vestibulares, ok? Primeiro ali para a gente entender o raio atômico, até porque, depois no final a gente vai entender melhor ali, que várias delas se baseiam no raio atômico, né? Elas são proporcionais ao raio atômico, a gente acaba comparando sempre com o raio atômico. Porque o raio atômico é a distância do núcleo até o elétron, tá? Eu tenho o núcleo, a gente vai considerar que os átomos são esféricos, né? Então, eu considero que o núcleo é o centro e o raio vai ser essa distância do núcleo até o elétron da última camada, né? Da camada de valência, certo? Então, aqui é como se fosse o raio da esfera, é o diâmetro dividido por 2. Nos núcleos é o mesmo sentido, né? É o diâmetro dividido por 2. O que acontece com a variação do raio? Conforme o raio desce, né? O valor do número atômico vai da direita para a esquerda, esse raio aumenta. Conforme a tabela vai de cima para baixo, esse raio também aumenta. O que acontece é que esses elementos aqui dessa região acabam tendo um raio maior em função da localização da tabela periódica. Essas propriedades vão variar conforme a posição dos elementos, tá? Então, numa família, o raio cresce de cima para baixo. Porque é um aumento no número de camadas ocupada pelos elétrons. Já num período, o raio cresce da direita para a esquerda. Pois aí leva em consideração que esses átomos são situados mais na esquerda da tabela, né? Eles possuem uma carga nuclear maior que influencia no raio atômico. E a eletronegatividade? O que seria? Quando nós estudamos lá a estrutura da tabela, a gente falou de metais, ametais, né? Então, a eletronegatividade são os ametais. Se a gente lembrar lá das características de cada um. Os ametais, eles tendem a ser mais eletronegativos. Por quê? Porque eles estão localizados nessa região da tabela. Não é mesmo? A gente viu na aula 4. Então, a eletronegatividade vai variar de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. E da esquerda para a direita. Então, estes elementos, eles tendem a ser mais eletronegativos. O que é essa eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons, de receber elétrons de outro átomo, né? Numa ligação química covalente. Então, quando ele ganha esses elétrons, esses átomos, eles ficam com a carga elétrica negativa e formam ânions, tá? Então, se a gente for se basear pelo raio, como eu falei para vocês, a gente vai acabar comparando essas propriedades com um raio, tá? Ele é o oposto. Vamos colocar um resuminho aqui no quadro? Ele é o oposto. O raio, ele... Se a gente olhar aqui, ele vai... Ó, o raio. Vamos colocar só um R de raio. O que ocorre com ele? Ele vem desse sentido, né? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Já a eletronegatividade é o oposto, né? Vamos colocar só um E de eletronegatividade. Ele vai o oposto do raio, tá? Ao contrário. Em função da menor atração que o núcleo tem pelos elétrons compartilhados. Por quê? Conforme a gente vai crescendo o número atômico, eu tenho um maior número de prótons, né? E se eu estou falando de um elemento neutro, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele vai ter uma menor atração, né? Pelos elétrons compartilhados na última camada. Já a eletropositividade, que é uma característica dos metais, tá? Os metais é essa região daqui para baixo, né? Da tabela periódica. E está localizado os metais. Ela é uma característica dos metais, então, o lado que vai seguir é igual ao mesmo sentido do raio atômico, tá? Vai ser da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Então, a gente pode fazer aqui uma igualdade com a eletropositividade. Vamos botar um mais aqui e aqui um menos para a gente entender que é eletronegatividade e eletropositividade. Tá bom? O que ela representa? A tendência dos átomos de perder, ou seja, de fazer uma doação de elétrons para outro elemento numa ligação química. Ao perder esses elétrons, esse elemento acaba ficando com uma carga positiva, né? Por esqueleto e positividade, formando assim um cátion, certo? Nesse sentido, ele é o mesmo sentido do raio atômico. Só para a gente lembrar ali na hora de fazer o nosso resuminho. Porque como são várias propriedades periódicas, é super importante vocês fazerem um esquema, claro que escrevendo os nomes completos, isso aqui é para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Fazer um esqueminha nesse resumo, tentar igualar como que funciona para o raio, e como que funciona para eletropositividade, eletronegatividade, para a gente conseguir linkar alguns dados, tá bom? Facilitar aí na hora da memorização, do entendimento. Outra propriedade periódica é o potencial ou a energia de ionização, tá? O que que se trata essa energia de ionização, para a gente conseguir entender o que que seria isso, né? É a energia mínima, tá? Necessária, para que um elemento químico consiga retirar um elétron do átomo neutro, tá? Então, indica a energia necessária para transferir esse elétron para um átomo de estado fundamental. O estado fundamental é quando ele está no estado neutro, né? O estado elementar, fundamental. Ela, após a retirada desse elétron, o átomo, ele fica ionizado, né? Se eu tenho um átomo neutro e eu tiro ou eu dou um elétron, ele se torna um íon, não é mesmo? Então, neste caso, ele fica com mais prótons, porque ele perdeu um elétron, né? Ele fica com mais prótons e, portanto, ele se torna um cátion, tá? Ele se torna um cátion. Na tabela, a energia de ionização, ela é o oposto do raio, tá? Ele é similar, então, à energia de negatividade, tá? Ela vai no mesmo sentido, que é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, é igual, só para a gente facilitar aqui, a energia de ionização, tá? Essas abreviaturas é o que estou fazendo, tá? Então, vocês podem aí anotar o nomezinho completo. Já a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ela se trata, né? Ela é a energia mínima também necessária, né? A energia de ionização também é a energia mínima. Então, a energia mínima necessária de um elemento químico que ele precisa para retirar um elétron de um ânion, né? Lá, a gente estava transformando aquele elemento neutro num cátion, na energia de ionização. Aqui seria retirar um elétron de um ânion. Indica a quantidade de energia liberada no momento em que um elétron é recebido por determinado átomo. Qual é o sentido dela? Ela é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Assim como a eletronegatividade e a energia de ionização. Então, a gente pode igualar aqui a afinidade eletrônica, certo? Para a gente não precisar memorizar todas essas flechinhas, a gente vai igualando. Sempre tentando linkar com essas duas, ó, eletronegatividade e raio atômico. Ela é em contrapartida do raio, como eu havia falado para vocês, ela é igual, então, a eletronegatividade, né? A eletroafinidade dos elementos da tabela cresce da esquerda para a direita, como eu já havia falado, na horizontal, ou seja, nos períodos, né? E já no sentido vertical, que é as famílias, ela aumenta de baixo para cima, ao contrário do raio. A gente sempre compara com o raio. Então, se lembrar do raio, facilita para lembrar das outras propriedades. Porque eu lembro, comparando com o raio, eu posso colocar, só que é diferente, ao invés de igual, como eu estou colocando ali, né? Se quiser fazer só um sentido de flecha, a gente vai colocando que é diferente do raio atômico, tá? Na hora de fazer os post-it, para lembrar. E o volume atômico? Quando a gente pensa em volume atômico, a gente já pensa que é o volume que um átomo ocupa, né? Mas não é. Quando a gente fala de volume atômico, a gente está falando que o volume que um mol, um mol de um determinado elemento químico ocupa, e não um átomo. E o que é um mol? A gente vai lembrar lá da constante de Avogadro, tá? Que a gente vai ver na aula de Físico-Química, né? O que seria essa constante, no final da Química Geral, início de Físico-Química, que um mol é igual a 6,02 vezes 10 na 23, e eu sei que vocês assistiram aula de Física, de Notação Científica, que vocês sabem que esse expoente de 23 significa que eu tenho 23 casas antes dessa vírgula aqui, que isso é para a gente condensar o número, né? Escrever um número menor, porque você já pensou em escrever 23 casas? A gente ia cansar só na escrita do número. Então, olha a quantidade enorme de átomo, ou seja, um conjunto de átomo de um elemento químico nesse volume atômico, e não apenas um átomo. É super importante lembrar disso, tá? Que o volume atômico é um mol e não um átomo. Em um mol eu tenho 6,022 vezes 10 na 23 átomos, ok? Do mesmo elemento químico em estado sólido. Aí aqui já vai ficando um pouquinho mais complexo as flechinhas, porque até então o sentido que nós estávamos fazendo era esquerda para direita, direita para esquerda, cima para baixo, baixo para cima, né? Então agora já entra as extremidades, tá? Por quê? O volume atômico ele vai variar conforme do centro da tabela para as extremidades, tá? Ele aumenta do centro para as extremidades, e aí sim, de cima para baixo. Então quando a gente fala de volume, volume a gente pode só colocar um V que a gente já entende, né? Então V aqui só para vocês não se confundirem. Eu tenho o centro, vou fazer uma bolinha aqui que seria o centro da minha tabela, tá? Ela é do centro para as pontas, para os extremos, e de cima para baixo. Ok? Isso é meu volume. As propriedades físicas que nós vamos estudar são as principais também, tá? É a densidade absoluta. O que é uma densidade absoluta de um elemento? É a propriedade periódica que determina a relação entre a massa de uma substância, tá? E o volume ocupado por essa massa, ok? Então os valores das densidades, eles vão aumentar de cima para baixo, na vertical, né? Quando eu falar de família, e das extremidades para o centro. Então o volume ele aumenta do centro para as extremidades, e a densidade absoluta vai ser o oposto ali, o sentido, né? Também vai ser de cima para baixo, aí eu vou ter ali um pontinho para sinalizar o meu centro, mas eu venho das extremidades para o centro. Na densidade, vocês pensam que os três vão estar focando para o centro da tabela periódica, tá? As três flechas, as pontinhas das setas, né? Elas vão ter que estar ligadas para o mesmo sentido. Então essa aqui fica um pouquinho mais fácil da gente lembrar, ok? Outra propriedade que é super importante a gente entender é o ponto de ebulição e o ponto de fusão. O que são esses pontos? Para a gente lembrar lá as variações de matéria, né? Os estados físicos das matérias. O ponto de fusão é a temperatura onde a matéria vai passar da fase sólida para a fase líquida, tá? E o ponto de ebulição é a tendência da matéria passar do líquido para o gasoso, né? Do líquido para o vapor, ok? Como que funciona, tá? Nesse sentido aqui, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, se nós olharmos aqui, ele vai das extremidades para a ponta, para o centro, desculpa, das extremidades para o centro, assim como a densidade, mas já o A, sim, este aqui sim. Este aqui, ele cada lado vai ter um sentido, então cada flecha vai para um lado realmente, tá? Porque na esquerda da tabela, ou seja, deste lado, ele vai de baixo para cima. Na direita, ele vai de cima para baixo, tá? E eles, nos períodos, ou seja, na horizontal, ele vai das extremidades para o centro. Então, essas flechas são um pouco mais confusas, tá? Aí eu vou ter, fazer aqui do ladinho para não precisar me abaixar. Eu vou ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Aí eu vou ter as extremidades. Nas extremidades, eu vou ter da esquerda, eu vou de baixo para cima, só para lembrar, para não me confundir. E da direita, eu vou de cima para baixo. Nas extremidades, eu vou das extremidades para o centro. Ok? Então, olha um pouquinho, mas este aqui tem que fazer um post-it bem colorido, aqui é como se fosse o centro da minha tabela. Para lembrar, ok? E isso são as propriedades periódicas. Já as propriedades aperiódicas são aquelas que vão só aumentar ou só diminuir conforme o aumento do meu número atômico. Essas são super simples da gente conseguir interpretar, por quê? Nós temos a massa atômica. A massa atômica, ela é fácil da gente conseguir linkar, porque a massa é o somatório dos prótons mais os nêutrons. Então, se o número atômico é os prótons e eu aumento o número de prótons, o que acontece com a minha massa se é um somatório e eu estou aumentando uma variável do meu somatório? Entra aí a matemática. Lembrando das aulas de matemática, se eu estou aumentando uma variável e eu tenho um somatório, eu vou aumentar a minha massa? Então, a massa atômica é uma propriedade que aumenta com o aumento do número atômico. Simples, é mais raciocínio. Já o calor específico, que é aquela capacidade, aquela propriedade que é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de cadenamento químico. O que acontece com esse calor? Ela diminui com o aumento do número atômico. Então, a massa aumenta em função do somatório e o calor diminui. Um é o oposto do outro ali na questão de organização de tabela. Tá bom? Aqui um exercício de fixação dessas propriedades de um vestibular que diz o seguinte. Com base nos elementos da tabela periódica e seus compostos, considere-se as seguintes afirmativas. Elementos que apresentam baixos valores da primeira energia de ionização, mas alto valor de afinidade eletrônica são considerados bastante eletronegativos. Se eu estou falando de energia de ionização e eletronegatividade, aqui fala baixos valores para altos valores. Mas se eu olhar o meu resumo, eletronegatividade com energia de ionização, eles têm que ser iguais, eles estão no mesmo sentido. Então, se eu estou no mesmo sentido, eu não posso ter um baixo valor de energia de ionização, de potencial de ionização e um alto valor de eletronegatividade. Porque se eles estão indo para o mesmo lado, então não pode. Essa aqui, com certeza, ela está errada. Deveria ser altos valores para altos valores. Eles estão no mesmo sentido, indo para o mesmo lado. Então, a 1, ela está incorreta. A 2, os compostos gerados por elementos de baixa eletronegatividade possuem caráter metálico? Sim. Porque baixa eletronegatividade. Se nós lembrarmos lá de quando a gente estudou os metais, eles são eletropositivos. Então, eles têm baixa eletronegatividade. Então, os compostos metálicos, sim, eles têm baixa eletronegatividade. Essa é verídica, é verdadeira. Os compostos gerados por elementos de alta eletronegatividade possuem caráter metálico? Quando nós vimos lá o caráter metálico, não, desculpa, caráter covalente. Quando nós olhamos lá na eletronegatividade, é a tendência de formar ligação covalente, né? Então, sim, a 3 também é verdadeira. Os elementos representativos que possuem valores mais altos da primeira energia de ionização são os mais eletronegativos. Então, altos de energia de ionização, mais eletronegativos, sim. Representativos também, porque eles estão, a coluna 1 e a coluna 2 são representativos e a coluna 18 também. Então, eles estão nas extremidades ali, né? Eles vão ter mais eletronegatividade, já que a eletronegatividade vai aqui, ó, que tem os representativos, né? Os elementos de transição são os do centro e os representativos são os das extremidades. Então, quais que são verdadeiras? A 2, a 3 e a 4, que é a alternativa A, ok? Aqui eu trouxe um resumo, um resumo diferente. Aqui estamos nos esquemas, né? Um esquema de todas as crescências e decrescências das propriedades. Aqui eu trouxe um resumo da relação entre elas. Por quê? Temos átomos com grande tendência em ganhar elétrons e em perder elétrons, que são os eletronegativos e eletropositivos, né? E essas propriedades, né? Esses fenômenos, eles dependem essencialmente de uma propriedade só, que é o raio atômico. Aquele que a gente comparou, né? A gente comparou todas as outras com o raio. A gente ficou falando, esse é o contrário do raio, este é no mesmo sentido do raio, porque realmente eles são relacionados com o raio. Por isso essa comparação. Então, maior o tamanho do átomo, maior o tamanho do raio atômico, menor o potencial de ionização, tá? E menor a eletronegatividade. Por quê? É o oposto, ó. Eles são diferentes. Então, maior caráter metálico e maior reatividade química do metal, tá? Por que menor a eletronegatividade e metal? Os metais são eletropositivos. Se nós nos lembrarmos disso, a gente consegue fazer toda essa relação. Elétrons são eletropositivos. Os metais, desculpa, são eletropositivos. Então, ele tem menor eletronegatividade e menor potencial de ionização e maior raio atômico. Já os elementos que têm o menor raio são aqueles que têm uma maior eletroafinidade, uma maior eletronegatividade e um maior caráter não metálico. Eles são a maior reatividade química dos não metais, certo? É o oposto dos metais. A gente viu na tabela, né, que a tabela é dividida entre metais e ametais e, claro, os gases nobres, né? Mas os metais são os opostos dos ametais em todas as suas características, inclusive características físicas, né, de brilhantes e não brilhantes, inclusive nas suas propriedades periódicas, certo? Então, voltando lá para a nossa questão inicial, que eu falei do nosso cotidiano ser periódico, né, a nossa vida, ela é medida em períodos, períodos de tempo, a nossa aula tem um tempo, o nosso dia tem um tempo, amanhã eu começo um novo dia, uma nova chance, né, de fazer melhor, de estudar mais, de tentar fazer algo melhor e isso serve para as propriedades. Porque lá na lei de Mosley, muitas propriedades físicas e químicas, tá, dos elementos, eles vão variar, sim, periodicamente na sequência do número atômico dos elementos. Então, a tabela, ela serve para trazer esse monte de propriedade, tá? Quando a gente fica com medo de estudar a tabela, não precisa, a gente não precisa decorar ela, a gente precisa entender como que ela foi organizada. E ela foi organizada tentando deixar da melhor forma possível esses elementos para facilitar a nossa vida na hora de trabalhar com os elementos, tá? Então, sabendo dessa questão aí de tendência de seguir para um lado, de ir para a direita ou para a esquerda ou de cima para baixo, a gente consegue entender melhor as propriedades de cada elemento químico. Não vamos ter tempo de terminar a nossa questão do Enem, mas por hoje era isso e partiu passar. Tchau.